Oi gente, eu acordei tem um pouquinho de tempo, por isso que eu tô com essa cara ainda de sono e eu tava ali deitada e pensando numa forma de organizar o lugar onde eu guardo meu papel ofício, minhas etiquetas ontem à noite eu fui imprimir umas coisas e ficou uma bagunça, tudo empilhado depois eu vou mostrar pra vocês como é que fica e só fiquei pensando como é que eu poderia fazer isso pra organizar e aproveitar o espaço onde eu já guardo eles então eu tive uma ideia e vou fazer aqui junto com vocês pra ver se dá certo eu tenho várias caixas dessa que eu pedi lá na loja do Boticário e se vocês quiserem vão em qualquer loja do Boticário e pode pedir porque a menina me falou que são muitas caixas que eles abrem e ficam tudo lá no depósito que eles jogam fora e as caixas elas são feitas com um papelão super grosso, ela é super resistente é muito boa pra fazer uma série de coisas então vamos ver se dá certo essa invenção minha, tá bom? a primeira coisa que eu vou fazer é marcar aqui por esse lado mais estreito vou marcar 5 centímetros vou marcar aqui vou marcar dos dois lados porque esse eu vou fazer com quatro divisórias ou duas, não sei cinco aí eu marco aqui também cinco marco em toda a caixa e agora eu vou cortar eu fiz a marcação assim e agora eu vou cortar com estilete o mais certinho possível e aí eu cortei as duas laterais da caixa que era assim, as duas laterais e eu vou usar elas assim, ó pra guardar coisas aqui pra isso eu vou precisar fazer uma tampa então com o que sobrou eu vou medir vou colocar aqui olha se eu quisesse não seria tão certinho só vou precisar cortar aqui no meio então ela vai ficar assim, ó a parte de baixo a parte de cima e a tampa ela vai ficar assim eu colocar papel ofício aqui como esse papelão é bem grosso ele aguenta ele aguenta bastante e agora eu vou fazer a montagem para para forrar acho que eu vou forrar aqui dentro pra ficar bonitinho é, eu vou forrar todo vou deixar assim no papelão pra ficar bem bonitinho e vou usar então papel contact e vou usar o meu queridinho do momento que é este papel quando acabar ele não sei o que será da minha vida já tem um pedaço aqui cortado no tamanho certo marquei vou cortar agora eu vou colocar o papel eu vou botar um pouquinho pra cá porque eu vou virar ali depois eu faço a alimenta e agora eu vou montar com fita crepe porque cola não vai adiantar passar aqui porque o papelão ele é vazado no lugar que corta então vou botar aqui e eu vou colocar fita crepe em toda a extensão pronto coloquei fita crepe tudo e agora eu vou prender a tampa antes de prender a tampa eu vou fazer esse acabamento como eu fiz aqui pronto fiz o acabamento bonitinho agora eu vou colocar a fita crepe também aqui olha como já tá ficando tudo bonitinho e agora eu vou forrar para fazer o acabamento e meu papel tá acabando hein vou medir aqui vou forrar primeiro as laterais vou forrar aqui aqui e aqui aqui nesse cantinho eu dou um picote e agora para finalizar vou cortar o fundo pronto 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 olha como ficou lindinha e agora vamos organizar eu acho que eu vou fazer um pequeno acabamento nisso aqui porque eu não gostei como eu fiz eu coloquei aqui na pontinha dei um corte no meio e e puxei para dentro pronto o acabamento ficou melhor então olhe como estava uma bagunça isso aqui como está né fica tudo jogado aqui em cima e eu não estava gostando nada disso vamos arrumar então fiz isso coloco aqui aí eu inclusive posso tirar o papel de ofício coloco aqui para usar isso aqui é coisa que eu já imprimi vou colocar as etiquetas papel etiqueta etiqueta espero que você tenha gostado dessa minha invenção foi bem rapidinho acho que eu não gastei nenhuma hora para fazer usei uma caixa só do Boticário fiz com duas divisões eu ia fazer com três ainda bem que eu não fiz porque senão não ia dar ali no espaço se você gostou você clica aí embaixo em curtir que eu vou adorar um beijinho para vocês e até o próximo vídeo o 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